E logo apresenta! Bom dia, sua tia Guilherme! As aposentadas! Ai, meu Deus! Eles que estão acabando com a gente, os nerds! Eu te falei que a gente tava velho demais pra esse salone! Ai, a gente vai morrer, cara! Socorro! Só isso? Mas isso eu já imaginava que você podia fazer! Ah é? E isso? Comer bala? Mas isso não é nada demais pra você! Ah é? Pega essa então! E agora? Tá bom, palhaço? Caraca! Até que foi interessante! Essa porcaria foi aprovada pelo seu Cuca! Pois bem, você conhece seu Cuca? Seu Cuca é eu! Seu Cu... Que... Eu! Irmãos! Inscreva-se, deem like e não me deixar, seifier! Bostilha! Atratatata! Pum!